Foi assinado nesta sexta-feira o acordo de cooperação que dá início às atividades do Complexo Circula Trilho, antigo projeto Educação Patrimonial Trem da Vale. A partir de agora, a Universidade Federal de Ouro Preto passa a ser a responsável pelos projetos educacionais e culturais realizados nas estações de trem de Ouro Preto e Mariana. Durante todo o dia, a população teve uma pequena amostra do que vem por aí. Autoridades da UFOP e representantes da Vale, artistas e visitantes estiveram presentes durante as apresentações culturais em comemoração ao acordo firmado para dar início às atividades do Complexo Circula Trilho. Nós entendemos que a nossa ação ao receber essas estruturas da Vale, nós temos uma responsabilidade social muito grande, como sendo uma universidade. E temos potências também incríveis, já que nós temos um grupo grande de cursos e de pessoas altamente qualificadas, alunos interessados, desenvolvimentos de tecnologias. Essas nossas potências vão ser aplicadas aos grandes desafios que nós temos nesses 18 quilômetros de extensão desse complexo. Os desafios são de manter essa estrutura em funcionamento, cujo custo é muito elevado. Mas eu tenho confiança em que isso será conseguido pelas parcerias que foram firmadas e pelos compromissos desses parceiros, cada um atuando na sua especialidade. As ações serão retomadas inicialmente apenas nas estações centrais de Ouro Preto e de Mariana. Mas futuramente serão desenvolvidos projetos nas outras duas. As atividades serão reativadas de acordo com o envolvimento dos parceiros e a disponibilidade de recursos. A operação do trem continuará com a responsabilidade de Vale e o projeto cultural foi repassado para um stakeholder que tivesse o interesse. A UFOP, num primeiro momento, foi a primeira interessada e nós iniciamos essas negociações há uns quatro meses atrás. Foi uma organização muito clara, muito transparente, onde nós mostramos o objetivo do projeto cultural. A UFOP entendeu, abraçou e ela está com uma proposta de uma nova roupagem, mas não, obviamente, fugindo do objetivo principal, que é entregar um projeto para a comunidade. Desde o início do novo projeto, a UFOP tem articulado junto às prefeituras, junto à Vale, junto à UFOP, para a sua consolidação. A gente fez um inventariado de todo o projeto, entendemos cada parafusinho presente nele e, com isso, começamos a construir o projeto que já foi submetido na Lei Rouanet, que é o Circuito Criativo. Esse Circuito Criativo é o projeto que compõe o Circuito, o Circula Trilho. E, a partir disso, a gente vai junto ao mercado, junto às agentes públicos, procurar editais e todo o apoio possível para que o projeto realmente possa acontecer. O maior benefício, sem dúvida alguma, é para os moradores, tanto de Mariana quanto do Preto, para as crianças que brincavam tanto naquela praça. Então, de imediato, a gente já está reabrindo a praça, vamos dar toda a atenção. Tanto o município de Mariana quanto do Preto vão estar participando dessa parceria com os estagiários. E a gente acredita muito na UFOP. Sabemos da capacidade das pessoas que estão gerindo a UFOP, dos professores que têm a capacidade de desenvolver e ampliar esse projeto. E a Vale nos entregou um presente, porque a comunidade enxerga isso aqui como oportunidade de educação e o turismo enxerga como uma ferramenta que atrai a gente. Então, a gente quer, pelo menos, manter a estrutura que tinha. A gente, apesar da crise, a gente está dedicando algum recurso à Universidade também, à Prefeitura de Mariana, às entidades. Então, a gente quer manter a estrutura que tem, que já é muito boa. A gente tem vários projetos, várias programações culturais. Precisamos resgatar, igual o nosso teatro está fechado ainda, precisamos reabri-lo. Mas eu acho que Ouro Preto vem dando um passo muito importante, através da OCA, da Fundação Aleijadinho, através agora aqui do circo novamente. Então, nós temos que abraçar esse projeto e buscar um Ouro Preto cada vez melhor. O primeiro passo para a expansão das atividades culturais no local foi dado. A captação de recursos para financiar os projetos será o próximo desafio. Desde o início, a UFOP sempre falou que assumiria esse novo complexo, sim, mas que a abertura seria de maneira gradual, uma vez que a gente necessita de recursos financeiros para a reabertura total dos espaços. O Complexo Circula Trilho é uma parceria da UFOP com a Fundação Educativa Ouro Preto, Vale, Memorial Vale e com as prefeituras e as câmaras municipais de Ouro Preto e de Mariana.